Agora a gente vai chamar o boi Vem, boi Vem O cachorro quer tomar Tomar a goiaba do boi Agora os doisão estão comendo toda a goiabinha Ele vem todo dia tarde aqui comendo a goiabinha Não foi, mas foi, né? Não é? Veja. E vamos ver um bonito, um bonito, vem pegar a soja. Olha o que está ali. Pronto.